Em Jesus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem comparável Em Jesus No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça infinita Em Jesus Ó pensão inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho a salvação Em Jesus Em Jesus Não temo o mal e a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sempre hei de vencer Em Jesus Não temo o mal e a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sempre hei de vencer Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sempre hei de vencer Em Jesus Eu sempre hei de vencer Eu sempre hei de vencer Te levo em meus braços Sou o que ampara A lágrima que cai Transforma o céu Transforma o cinza em riso O caos em paraíso Sou o mar Que te leva longe Se o mar Se encapilar Sou cais E o sol Vão Na escuridão Da noite Que te guia Nesses temporais Por onde for Sou o teu consolo Nas horas de aflição Se atentas no caminho Te levo em meus braços Sou o que ampara A lágrima que cai Transforma o cinza em riso O caos em paraíso Sou o barco Que te leva longe Se o mar Se o mar Se encapilar Sou cais Eu sou o farol Na escuridão Da noite Que te guia Nesses temporais Por onde for Por onde for Sou o O corpo Que te leva A longe Eu sou o barco